Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Eita meus queridos cabeças, comecei tranquilo com isso aí. Estamos hoje aqui para Modo Sol do Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hoje vamos aqui ao mundo terminal. Histórias dos mitológicos, né? A história de um mundo devastado pela guerra, o que as numerosas tribos e invasores verão quando a sua luta terminar. Então a gente vai aqui, ó. As divindades seladas do reino mitológico. Então é isso aí, né? Cara, eu nunca joguei com o deck em si. Eu já joguei com certos bichos em outros decks, né? Principalmente no Darkwood. Eu uso bastante o Fable, o Corvo, Corvo mitológico. Então, enfim. Mesmo esquema, gente. Vamos ler a historinha. Depois a gente faz o duelo e finaliza a história. Então é isso aí. Vamos conhecer mais a história dos mitológicos. Então, bora! As Divindades Seladas do Reino Mitológico Versão Brasileira Master Sound Contemplem a paisagem desolada de um mundo enclausurado. A noite é indiscutível do dia. Cada um é sombrio e escuro. O ar tem uma umidade pegajosa, tingida com um cheiro doce, mas desagradável como frutas maduras demais. Esse reino mitológico, onde residem as antigas divindades chamadas mitológicos, uma dimensão separada do resto do mundo. Essa tem sido a prisão deles desde a derrota em uma batalha travada há muitos anos. Os mitológicos não são deuses benevolentes, são divindades malignas da guerra. É por isso que eles estão selados, proibidos de viajar para o mundo exterior. O que acontece com esses seres com tanto tempo e poder de sobra? Para eles, não havia outra resposta a não ser batalhar. Eles lutaram e derrotaram uns aos outros, acumulando poder e subindo violentamente na hierarquia de sua tribo. O reino mitológico é dividido em três níveis. O submundo, o domínio do refúgio e o domínio divino. O acesso aos níveis inferiores é restrito de acordo com a classe. E assim, todos os submundanos trabalham em desespero para alcançar o extrato mais profundo, o domínio divino. Mas agora, após séculos de disputas internas, as mudanças na ordem estabelecidas passariam a ser raras. As gerações reinam três reis. Václos mitológico da primeira classe, regime mitológico da segunda classe e a divindade absoluta, o leviatã mitológico, chegou ao topo para governar o submundo. Ainda há os diabretes mitológicos, que servem como companheiro dos mitológicos e crupe em suas ordens. Suas funções incluem passar mensagens entre os mitológicos e cuidar das bestas mitológicas, entre outras tarefas. Quando o trabalho é concluído, eles se reúnem como colegas para trocar informações. Isso é o que parece, mas sinceramente, são apenas soldados rasos conversando e espalhando fofocas. Puxa vida, só dias de luta por aqui. Cuidado as bestas mitológicas do submundo é um trabalho muito difícil. Oh, não achei assim, te apertou com a cauda de novo, foi? Tanto faz, aposto que o Gashida pisou em você hoje. A gritaria encontrou o corpo todo o caminho até o domínio do refúgio. Mandaram uma reclamação, mas não é como se pudéssemos fazer algo a respeito. Ele não é o neto do Mistoshi? Ele está tão preocupado em retornar ao domínio divino. Gostaria que ele reservasse um minuto para lançar alguma magia para acalmá-lo. Diga, quem é o seu rei favorito? Deve ser o Lorde Leviatã, certo? Dizem que ele está no topo desde mesmo onde nascermos. Não é incrível? Hum, Lorde Leviatã? As pessoas dizem que ele é muito forte, não? Ei, e você, quem é o seu favorito? Ah, o meu é o Valkyries Bitológico. Essa aparência é majestosa. Ele é tão maravilhado. Para mim é o Jojo Hogan, sem dúvida. Como eu posso dizer, ele simplesmente é o cara, sabe? É o cara? Cara de que, exatamente? Você sabe, ele está cheio de praticamente transbordando... Enfim, ele é incrivelmente incrível. Não tente negar isso. Seu nível de poder é... Pau, pau! Sim, claro. Por falar é incrível. Esses dias, Corvo estava... Ei, por que você está mudando de assunto de repente? Sua discussão sempre ocorre de maneira conversas fírolas, sem acordos, girando-os em círculos. E essa conversa fiada diária sempre termina da mesma forma, com a mesma frase. Nossa, eu gostaria muito que algo interessante acontecesse por aqui. De fato, os diabetos mitológicos não são os únicos a terem esse pensamento. O Tédio é comum no reino mitológico e todos os seus habitantes o conhecem bem há centenas, ou melhor, milhares de anos. Nossa, minha garganta aqui está doendo, tá? Ô, deixa o like aí pela atuação, tá ligado? Já fiz aqui o tutorial, agora vamos jogar aqui, vamos ver se a gente vai bem ou não, né? É, vocês viram ali que apareceu o coro mitológico e tal. Tem uma outra... É, tipo, aquele Cerberus, eu já usei também em outros decks assim, mas o deck puro de mitológico... Não sei, falta alguma coisa, né? Ih, vai tomar um OTK, será? E agora? Tá, ó, a gente tem carta aqui de Dark World, eu falei, né? É um deck que casa bem com o Dark World. E, cara, eu acho engraçado que esses decks da solo, eles sempre colocam bastante deck que usa sincro, né? Cara, eu acho que os últimos foram todos sincro. Mas, enfim... Eu posso cartar um mitológico e eu quero ir pra classe especial, então... Aqui, ó. Vamos invocar aqui, ó, invocar o Cerberus. Esse aqui, quando ele é invocado, eu posso invocar o nível 2 ao menos na minha mão. Então, beleza, vamos invocando aqui. A gente vai invocar o... Esse castorzinho aí? É isso aí, então. Fechou aqui, ó. Ó, tem bastante, hein? Se eu controlar o mitológico, eu posso vir essa carta da mão pra cemitério e adicionar o monstro mitológico, então... Vamos lá, vamos descartar essa aqui. E vamos pegar quem? Pegar o corvo, será? Ah, eu quero pegar um sincro. Um sincro não, um regulador. Ah, já tem dois reguladores, então não precisa de mais um regulador. Senão a gente vai ficar enchendo o nosso campo de muitas coisas. Ok. Ok, deixa eu... Deixa eu dar ele aqui. Nossa, eu tô... Aí, agora vai trigar o ganachinha. Estamos invocando vários brothers aqui. Deixa eu ver se eu controlo o mitológico. Mas... 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 Dá pra começar já fazendo isso aqui. Ahn... Ok. Será que dá pra fazer nível 7? Tem dois, 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 três. Eu vou usar três bichos pra fazer ele. E ele pede um regulador e um monstro não regulador. Então, dá pra usar dois... Dois, três aqui. Hum... Tem esse aqui. Que eu compro até ter duas cartas na mão. Ahn... Ok. Eu vou descartar essa aqui. Ah, Greero. Só pra dar uma encurtada no deck. Esse aqui é regulador. Nível 3. Se você quiser ativação, eu posso catar até dois monstros. Ok. Eu vou fazer isso aqui agora. Ó, consegui queimar... Caraca, queimei aqui minha mão. Bonito, hein. Agora a gente faz essa daqui. Pode ser esse aqui. E esse aqui. Aí, agora, se a gente quiser fazer, a gente pode fazer... Várias opções aqui. Agora a gente vai comprar duas cartas. E não é uma vez por tudo, né. Mas eu tenho que ter... Nenhuma carta na mão. Quer dizer, eu posso ter uma, né. Mas eu compro só uma. Posso catar e invocar ele pro especial. Ok. Ahn... Deixa eu ver o que dá pra fazer mais. Cara, vou fazer isso aqui. Colocando aqui os brabos gigantão aqui. Então, eu posso descartar... Uma vez por tudo, você pode descartar um demônio e comprar uma carta. Ele é besta. Vamos descartar esse aqui. Invocar milzinho aqui. Eu consigo invocar agora um sete ou um dez. Olha, dá pra invocar esse aqui. Quantos caras foram enviadas pro cemitério? Posso escolher até mitológico e adicionar a mão. É, não... É aquela coisa, né. Eu posso fazer... Um bicho de três mil e ter um bicho de três mil e dois e trezentos. Ou eu posso fazer esse aqui ter um dois e novecentos e um dois e quatrocentos. Se for a invés de cara... Nossa, eu tô falando aí, ó. Cara, eu vou fazer esse aqui, ó. Porque eu não tô afim de pensar muito, muito profundamente. Então, vamos invocar aqui o... Ó, o Leviatã mitológico. É o boss aqui do deck, né. Agora vamos bater. Nossa, eu gastei carta pra caramba só pra fazer esses bichos aqui, né. Tipo, até parece que... Caraca, que deck insano, né. Mas, enfim... É que, cara, é aquele deck que... Falta mais interação, né. Deixa eu fazer, por exemplo, isso aqui. Cara, pô, bicho de três mil. Mas quando essa... É outra época, né. Essa carta aqui é um pouco mais antiga, né. Quando ele destrói o nível do cemitério, você adiciona três do... Tô, lógico, deck pra... Cara, é só se for destruído. Tipo assim... Os dias de hoje é muito lento, assim, ó. Ela teria que ser saída pro cemitério. Ela tem que ter interação ou quando entra. Ou uma vez por turno. Alguma coisa pra ser relativamente... Forte, assim. Pra se justificar, sabe. Agora, o cara tá combando, hein. Eu nem sei o que eu tenho que ir lá pra baixo. Escolha mitológica no seu cemitério. E um card com a face pra cima do campo. Ah, eu não tenho um. Tu quer ativar uma carta, não dá. Ô, tá igual, hein. Quase, hein. Ai... Eu posso, tipo assim, bater. Ah, ó. Escolha mitológica no cemitério. E um card com a face pra cima do campo. Descard um card se isso acontecer. Em volta pra você especial. E destrói esse card no campo. Não cago. Ah, deixa o cara... Mesmo que o cara... Vamos... Ô, é fortinha essa carta aqui, ó. Pra essa situação aqui, é, né. Vou trazer um bicho. Descarto. Beleza, ele vai adicionar pra mão. Mas eu vou ganhar agora, né. Meio que não faz muita diferença. Vai, meu filho. Pega um monte de coisa aí. Pegou mais uma. Cruz mitológica. E o Galabas. Que bicho engraçado esse aqui. E agora... Agora é só bater aqui, ó. Essa música lembra muito o Game of Thrones, né. E agora a gente finaliza. E agora a gente vai... Ler o finalzinho da história. Eu acho bastante interessante. A mitologia desse aí, né. Entendeu? Mitologia, mitológico. Mas é isso aí. Até que não foi tão mal, né. Com mal pra caramba, mas... Nossa, falta só um tiquinho ali. Pra chegar no nível 30. Então agora vamos... Finalizar aqui. Lendo a história final aqui, ó. Eu acho tão bonitinho esses cérebros aqui. Hoje, mais uma vez. Quando as tarefas dos dias são concluídas. Os diabretes mitológicos se reúnem para fofocar como de costume. Aquele túmulo do outro dia foi um barato, não foi? Ei! Está falando do Lorde Unwife? Hum... Dado o corrido, talvez possamos tirar o Lorde. Está falando do ataque de Androth? E de si mesmo. Androth é incrível. Você não acha? Ele ignorou o primeiro e o segundo rei. E foi direto para a divindade absoluta. Sim! Uhum! Sim! Ele foi simplesmente... Foi atrás sem ligar para as consequências. No entanto, ele ainda acabou perdendo. Parece até que ele não saiu tão mal. Que pena. Teria sido legal ver o Improvável triunfar. Com certeza. Teria sido, hein. O quê? O que foi? Serburel fugiu de novo. Ai. Ele é sempre crequeiro, não é mesmo? É, bem. Eu resolvi a situação e consegui levar ele de volta para o sub-mundo. O quê? Você conseguiu mantê-lo na coleira? Está me dizendo que uma das versões mitológicas foi até o domínio do refúgio? A entrada lá embaixo é proibida. Não é isso. Eu realmente não sei se devo dizer isso. Não pode? Quer dizer que ele desceu até o terceiro nível? Entrar no território dos reis do domínio divino é algo muito sério. A única razão pelo nosso grupo ter permissão para ir e vir, quando quisermos, é devido ao nosso papel como guardas. Você não entendeu tudo errado. Ele não desceu ao nível mais baixo. Enquanto eu o persegui, acabamos em um lugar. Do lado de fora, pode ter sido o mundo da superfície. O quê? Está falando sério? Estou, simples... Estou, simples, do nada. O mundo parou. Era tão brilhante e aberto. Hã? Você acha que deveria denunciar isso? Não quero ser punido se for apenas um mal-entendido, meu. Hum, mas manter esse segredo não é ainda pior? Acho que tem razão. Ainda assim, se eu for falar com os reis sobre isso, sinto que vai sonar um grande problema. Acho que o melhor é avisar um dos nossos periores. Mas que tal eu falar com o Lorde de Anaira? Lorde de Anaira? É? Apesar da aparência, ele trata bem os subordinados. Não trata? Certo, certo. É o que eu farei. Volto em breve. Isso pode ter sido causado pelo caos na superfície ou talvez pelos experimentos dimensionais dos aliados da justiça. Mas, de qualquer forma, a notícia da abertura de um caminho para o mundo exterior criou um alvoroço em todo o reino mitológico. Quando foi a última vez que os submundanos conseguiram levantar a mão contra alguém que não era da espécie, eles mal conseguiram conter seu zelo pela guerra que estava por vir. Enquanto a superfície estava batalhando contra as lombrigas do espaço sideral, um novo inimigo surgiu sob seus pés. Os mitológicos. Com o surgimento desses demônios malignos, as tribos da superfície enfrentariam um perigo ainda maior. Socorro, gente. Minha garganta está doendo. É. Valorize seus dubladores, gente. Não esqueça do gostei e eu preciso dar um 10 agora da garganta. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.